a dose terapêutica ou interromper o tratamento até a melhora do quadro. Normalmente, essas reações cutâneas, elas regridem entre 4 a 5 semanas após o término do tratamento. Então, como observamos nessa imagem que eu estou mostrando agora, esse é um paciente que foi submetido à radioterapia da porção do pescoço, da região cervical. Então, observa-se nas primeiras semanas, no início da radioterapia, já uma ativação da resposta inflamatória. Então, as células basais danificadas migram para a superfície da pele e vão desenvolver um eritema local. E aí, vai ocorrer uma evolução dos danos à pele até a descamação seca. E por não haver novas células para substituição das células mortas, pode ocorrer a descamação úmida. Então, após o término do tratamento, é que com o tempo vai havendo a recuperação das células basais para a reprodução de novas células saudáveis.